Hoje estamos aqui com um produto que vai facilitar e muito a sua vida em relação a se preocupar com surtos elétricos. Sim, às vezes você compra seu PC caro, seu PS5 caro, ou seja lá, qualquer outra coisa que você não quer que dê defeito. Então sabemos que hoje em dia aqui, na maioria das cidades, sempre tem queda de energia, pode ter surtos elétricos e muito mais. Então você precisa de um dispositivo para proteger os seus eletrônicos. E hoje eu estou aqui com um dispositivo que eu confio bastante, já usa mais de um ano aqui em casa, tem uns 6 ou 7 aqui em casa, em basicamente tudo, que é o iClumper Energia 5. Sim, esse dispositivo aqui eu estou com as duas cores dele, na verdade ele tem a cor preta, tem a cor transparente e tem o branco. Vou deixar o link dos três na descrição do vídeo. E é um produto que não é somente um filtro de linha, né? Porque tem um filtro de linha convencional, que não tem proteção nenhuma, basicamente é uma extensão, então não é tão recomendável você comprar aqueles baratinhos ruins. É melhor que você comprar, investir um pouquinho mais e pegar um que tem DPS, né? Ele não é só um filtro de linha, é um DPS, aqui está o Clumper Energia 5. Aqui tem algumas especificações, filtro de linha mais DPS, então é proteção completa. Para quem perguntar, aqui ó, então ele é bivolt, tá pessoal? Então pega em todas as redes aí, 220, 110, fica tranquilo em relação a isso, pois ele é bivolt. Tem garantia aqui da Clumper de 3 anos, espaço entre as tomadas, Energia 5, tem o Energia 8 também com 8 tomadas, vou deixar na descrição caso você se interesse. E aqui ó, aqui ó, protege contra surtos, chave micro disjuntor, elimina a troca de fusível. Não tem aquele negócio de trocar fusível, ah Rafael, queimou meu fusível, vou ter que comprar ali, eu sei que é barato em um fusível, mas não é tão seguro. E o micro disjuntor isso daqui, por exemplo, caso tenha algum surto elétrico, ele vai desligar a chave automaticamente, né? Não vai queimar os seus dispositivos e também não vai queimar um fusível. Então não tem aquela necessidade, ah, vou ter que trocar um fusível. Não precisa, não tem a necessidade com a tecnologia que tem aqui nesse da Clumper. E aqui tem em relação a potência, ó, potência máxima, que ele suporta aqui em 127 volts, 1270 em 220, 2200 watts. E o material também, anti-chamas, e o cabo dele aqui tem um metro. E aqui já vem dizendo, ó, equipamentos protegidos contra os maiores danos aqui, que é por raios, surtos elétricos, sobretensões e curtos circuitos, né? Então caso tenha alguma questão aí de raios, alguma coisa relacionada a isso, ele vai estar protegendo os seus eletrônicos. E não precisa ter, por exemplo, aterramento em sua tomada, pois ele já vai estar protegendo isso daqui. E não, isso daqui não é um conteúdo patrocinado, é um produto aqui que eu gosto e confio. Já venho utilizando eles aqui em casa, eu tenho vários aqui em casa, já tenho um vídeo aqui há um ano atrás no canal mostrando alguns desses. E esse aqui é um vídeo atualizado, né? Tem aqui, ó, protege, todos esses tipos de eletrônicos aqui, etc. Tem mais especificações aqui atrás, mas não vamos entrar em detalhes agora. Bora abrir aqui, vou mostrar pra vocês. Eu peguei mais dois aqui que eu tava precisando pra colocar em outros locais aqui em casa. E ele vai chegar assim pra você, ó. Esse daqui é o transparente, que é bem bonitão, por sinal, ó. Eu não sou eletricista, tá, pessoal? Esse daqui eu tô falando como um usuário convencional. Olha só o transparente, como ele é bonitão aqui. E ambos têm a tomada aqui de três pinos, que é o padrão aí que tá vindo na maioria dos nossos produtos agora. E aqui, basicamente, o funcionamento dele é bem simples, pessoal. Antes de eu mostrar aqui o produto, eu vou abrir o preto aqui pra vocês verem também. Ah, se vocês tiverem alguma dúvida aqui, ó, mais especificações técnicas, tem aqui, ó, os detalhes. Tudo bonitinho, você pode dar uma pausa aí, dar uma lida aqui, ó, tranquilo. Pessoal, e se vocês quiserem também verificar a procedência, eu tô falando aqui porque é um produto que eu gosto e confio. Vocês podem olhar as avaliações aí de quem comprou. Tem não sei quantas mil avaliações lá no site da Amazon, o site aí que eu vou deixar na descrição, confiável pra você comprar com o melhor preço. E, é claro, provavelmente ele vai entrar em promoção no Prime Day que tá chegando aí. Eu vou deixar o link pra você ser Prime aí, pra aproveitar as promoções do Prime Day, apesar que, na média dos 50 reais, já é um produto muito bom. Bom, aqui está ele nas duas cores, o preto, que é o que eu tenho mais. Aqui em casa eu tenho uns 5 desse aqui preto. Aí, Rafael, vocês vão usar tanto filtro de linha onde, ó. Pessoal, só aqui atrás, nessa estante, tem um ou é dois pra conectar um monte de coisinha que tem por aqui, luz, etc. Algumas coisinhas que tem LED aqui. E, na outra parte aqui dessa outra mesa, tem mais dois pro meu setup, né? De iluminação, do PC pra conectar dois monitor, PC, um monte de coisa aqui conectado. Aí, nisso vai um monte de fio de linha. Então, tem dois ali. Tem um outro aqui que eu uso nessa TV do setup aqui, que eu tenho uma TV aqui atrás de retorno. Tem uma câmera pra ligar, uma fonte pra ligar uma câmera. Ali, outra pra ligar os carregadores. Então, cara, só aqui no meu setup, aqui no escritório, eu tenho 5. Ali na sala eu tenho mais dois, que é um de 8, que é pro Playstation, um monte de coisa, enfim. Bom, pessoal, então em relação a esses dois produtos, né? Como eu falei pra vocês, eu tenho vários aqui em casa, né? Continuando aqui, chegou pessoas aqui no meio do meu vídeo aqui. Mas, enfim. Eu tenho aqui em casa, né? Ali na sala eu tenho mais dois. No quarto tem o outro. Na cozinha tem um ou dois. Cara, é um monte que eu tenho aqui. Então, pra proteger tudo aqui em casa, eu utilizo os produtos da Clamper. E não, não é publicidade, tá, pessoal? Esse produto aqui eu comprei com o meu próprio Money. Pra produzir esse conteúdo pra vocês. Pra uma coisa também, que é pra vocês terem esses eletrônicos protegidos. Porque é muito chato você perder um produto. Aqui em casa mesmo, sempre tem queda de energia. Sempre tem oscilação. Às vezes a luz tá piscando. Vira e volta, eu tô ligando aí pra companhia elétrica, né? Esses serviços que não tem concorrência, geralmente. Apesar que eles, quando ligam, eles vêm. Ah, tem tudo mais. Só que, cara, é um negócio paia. Aí a luz fica piscando. Eu já troquei a instalação aqui em casa toda. Eu sou bem fissurado com isso. Eu nunca tive problemas, mas quanto mais a gente tiver protegido, melhor. Então, esses produtos aqui são bem interessantes, né? E o modo de funcionamento é bem tranquilo, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou tirar isso daqui, ó. Só você tirar aqui. Não tem instalação nenhuma aqui. É um negócio bem simples e prático pra você utilizar aí e tá protegendo os seus dispositivos, né? Ó. Só a gente colocar aqui na tomada. Coloquei na tomada o cabo de um metro. Poderia ser um pouquinho maior, né? Um metro relativamente pequeno. Mas, pra maioria das coisas que eu utilizo aqui, não tem problema nenhum, né? Eu não utilizo como uma extensão propriamente dita, né? Eu utilizo somente pra ligar os dispositivos. Aí no setup dá mais que o suficiente esse cabo de um metro, né? Agora, se você precisar de um negócio maior ou pra... Bom, não é extensão, né? Não é o objetivo. Esse transparente é bom, que dá pra gente ver o que tem aqui internamente dele, ó. Tudo bonitinho. E pra você ligar é bastante tranquilo. É só apertar aqui, ó. Reset. Acendo uma luzinha aqui, ó. Se tu vê que é uma luzinha que não incomoda nada. E pronto. Está funcionando aqui. É só a gente ligar o que nós quisermos. E pronto, ó. Cinco tomadas aqui. Como eu falei pra vocês, também tem o NGA8 com oito tomadas. Caso você precise de mais tomadas. Ou então comprar dois desse aqui. O transparente, pelo que eu vi, ele é um pouquinho mais caro, né? Apesar que é um... Bem mais estiloso. E nisso aqui, eu tô ligando numa rede de 220 volts, né? Aqui no meu escritório é 220. Mas, como eu falei pra vocês, ele é bivolt, então você pode conectar aí tranquilamente no 110. E olha só. Produto funcionando perfeitamente. E como eu falei, você só utilize isso daqui pra desligar se quiser, né? Se eu não for utilizar, aí você desliga. Aparece que resete. Pronto. Liguei de volta. E pra mostrar que tá funcionando, né? Eu vou pegar aqui o carregador pra vocês verem. Aproveitando, vamos retirar aqui esse plástico do outro. Vou mostrar aqui pra vocês também. Cabo aqui. O preto, ele é mais discreto, né? Tem essa pegada mais minimalista. E vou até ligar um no outro aqui, pra vocês verem. Ó. Chavinha acesa, vermelhinha. Uma luz que não incomoda nada. Agora vamos colocar aqui o cabo desse carregador. Pra ficar bem preso aqui. E vamos colocar o solar aqui pra carregar. Pronto. Vamos colocar aqui o solar pra carregar, né? Não tá carregando. Vamos plugar aqui. É o solar carregando, o turbo power conectado. Assim como nesse e como nesse outro daqui. Olha só. Turbo power conectado. E está funcionando aqui perfeitamente. Uma coisa que eu gosto nele aqui, é porque essas tomadas, elas são assim, ó. Na vertical. Então, de certa forma, é melhor de encaixar tomadas, por exemplo, como essa daqui, ó. Tem umas tomadas que tem uns trambolhão, né? Que é assim, meio torta do lado. Aí você encaixa aqui, ó. Ligando ele nele mesmo. Só que ele está desligado, né? Então, obviamente. Pronto, ó. Fixa muito bem isso daqui. É bem interessante. E uma coisa. Às vezes você tem que colocar um pouquinho mais de força, né? Justamente por esse encaixe aqui. Essa tomada aqui, ela é um pouco mais apertada. Aí você coloca aqui. Se você colocar assim, não está pegando, ó. Tem que colocar até o final, ó. Aí pronto. Esse transparente dá até pra ver o cabozinho aqui. Bonitinho. Bem da hora. Mas aí, pessoal. Comenta aí. Qual a cor que você achou mais bonita? Você achou mais bonito o transparente, né? Que é bem top aqui. Bem diferentão. Ou achou mais bonito esse aqui na cor preta? Não é o preto, é mais sóbrio. Vai ficar aí bem escondidinho. Ah, e uma coisa que eu não posso deixar de mencionar também, ó. Tem a ver nessas furaçõezinhas aqui. É pra você pregar ele na parede, né? Você coloca lá o parafusinho e prega ele na parede. Aqui no meu setup na mesa, eu fiz essa fixação na mesa. Então, ficou bem da hora. Isso daqui, ó. Pra você fixar na mesa. Então, já vem com esse suportezinho aqui pra você colocar. É claro, não vem o parafuso incluso, mas aí você bota esse parafusinho aí no que você quiser e deixa ele preso na tomada, né? Que é muito da hora, né? Mas, em relação às cores, tem esse preto, tem o transparente e tem o branco também. O branco eu não comprei nenhum ainda, porque geralmente é mais caro. Aí eu sempre compro o preto ou o transparente, né? Até hoje, nenhum dos que eu comprei deu defeito, né? Ainda estão na garantia, que são três anos de garantia. Então, em relação ao produto, até hoje não tive problema nenhum em relação a eles. Serve muito bem. Meus dispositivos aqui em casa estão todos protegidos, graças a Deus, né? E recomendo que você compre um desses também aqui. Se você ver as avaliações no outro vídeo que eu postei também, várias pessoas compraram. Só aqui de indicação, a gente já me deu mais de umas 200 desses daqui. Então, é um produto muito confiável e vale a pena aí pra você estar investindo. Investindo não. É, de certa forma, investindo e não ter problemas e não ter prejuízos maiores, beleza? E é claro, se você estiver aqui, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus